Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera, estamos aqui, mano, trazendo mais um Top Gear pra vocês, beleza? Se você gosta de Top Gear, clique no joinha aí pra ajudar o canal, ajudar o vídeo, mano, a recomendar pra outras pessoas. E, mano, compartilhe pra algum amigo que ainda não conhece o canal, beleza? Que a gente vai tá fazendo altos vídeos aí todos os dias, então, tipo assim, compartilhe aí que conteúdo aqui tem de sobra, beleza? Então chame aí pra gente bater os 2 milhões também, porque falta pouquinho, mano. Chame aí pra gente bater os 2 milhões, beleza? Hoje, galera, eu vou fazer um Top Gear boladão com esse carro aqui que vocês gostam tanto e ele quase não aparece, porque ele tem um, tipo, um talento a mais, né? A gente deixa ele guardado porque ele é tipo um tesouro mesmo. E hoje eu vou fazer o Top Gear com ele, beleza? E quem vai me ajudar é o InGames, mano. Dá um salve aí, InGames. E aí, galera, beleza? É isso aí, o canal do InGames vai estar na descrição. Passem lá pra se inscrever, mano, beleza? Tá quase chegando aos 100 mil inscritos dele aí. Então, ele tá doidinho pra receber a placa. Então, passem lá, mano, pra se inscrever, pra ajudar ele a pegar a placa de 100 mil inscritos. Eu tô chegando aqui, mano, onde já é o lugar da nossa corrida e eu vou competir contra o John. Vocês viram na thumbnail e no título, então vocês já sabem. Vou competir contra o John, beleza? Ó, arranquei a paradinha ali, ó. Stop, stop nada. A gente não para, não. A gente é fora da lei, mano. Arranquei ali a plaquinha. Já tô entrando aqui. Esse carro é muito forte, é muito potente, mano. Olha isso aqui, ó. Eu não tô fazendo mod de drift nada não, tá, mano? Tô fazendo mod de drift nada, ó. Ó, 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 ó. Ele que é forte, mano. Aqui, ó. Mostrando pra vocês o controle, ó. Tô fazendo nada, ó. O carro é muito potente, mano. Muito potente mesmo, tá ligado? E eu tô aqui com máquina mortífera boladão, né? Vou chegar logo ali, mano, com o John. O John, pra quem não sabe, é o cara que veio lá de Nova York na série Vida de Jovem, mano. Veio lá de Nova York boladão, só pra atrapalhar a vida do TJ. Ele quase não tá aparecendo no Vida de Jovem, mas ele vai aparecer. Pode ficar tranquilo que ele vai aparecer, mano. Tá aí ele aí, mano. E o Fenir dele aí, beleza? Esse carro dele é top de linha. Pra quem não conhece esse carro aí, mano, esse carro é aquele carro lá do Veloz Furioso, beleza? Que pulou os prédios lá em Dubai. Lembra? Aquele carro que sai pulando por prédio em prédio, assim, na altura. É esse carro aí, mano. É esse carro aí, ó. Boladão. Dá uma chegadinha aqui pra frente, King Games. E abre ele todinho pra ver como que tá o mod do carro do John. Porque eu nunca dou uma olhada assim, né, mano? Só quando eu faço Top Gear que eu analiso o mod todo certinho de vez. Então, vê se ele abre aí. Porque tem mod que não abre também, né? Fenir, mano. Fenir. Esse bicho é bruto, mano. Esse bicho é bruto. E lembrando também, galera, que não é, não é, tipo, na velocidade real, tá? Isso aqui é o jogo, mano. É a velocidade do jogo. Então, tipo assim, o Fenir talvez ganhe do Dodge Charge na vida real. Não sei, entendeu? Se o Dodge Charge estiver equipado, ganha do Fenir. Não sei também. Então, isso aqui é a velocidade do jogo. Aqui na frente é o porta-malas, né, mano? Aqui atrás é o motor, como vocês podem ver ali no cantinho ali, ó. Mas não tá abrindo. Não tá abrindo. Não sei por quê. Mas não tá abrindo. Ali atrás é o motor, é igual esses carros esportivos aí, Ferrari, essas Lamborghini, essas coisas assim. Beleza? Ali a porta dele abre ao contrário. Como vocês podem ver, que loucura, mano. Isso é um carro muito louco, velho. É isso aí, ó. É isso aí. Doido demais. Deixa eu entrar no carro aqui, mano. Só pra dar uma olhadinha. E desgrama. Calma aí, desgrama. Calma aí, desgrama. Vamos entrar aqui certinho aqui. Olha aí, mano. Olha o carro. Outro nível, né, parceiro? Outro nível. Deixa eu colocar aqui, mano. Fechar as portas dele. Vai ali, vai. Abre o máquina mortífero ali, ô, hein, Games? Olha aí, galera, ó. Escrito ali do lado ali, ó. Fenir, beleza? O carro tá bonitão, mano. Olha lá o velocímetro. Funciona. Olha isso aí. Nossa. Eu não sei se o máquina mortífero vai ganhar desse carro aqui não, hein, velho. Faça a aposta de vocês aí, mano. Façam as suas apostas. Coloca aqui embaixo aqui, mano, qual que você acha que vai vencer. Se é o Fenir ou o Máquina Mortífero. Porque o Fenir, na moral, eles fizeram uma parada muito bruta aqui, velho, nesse carro aqui. Na moral. Eu dei só uma aceleradinha ali pra não dar muito spoiler. E já vi que o carro tá puxando com força, tá, mano? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mano. A Máquina Mortífero é monstro, hein? É, pô. Esse aqui é o mod do Velozes Furiosos, galera. Beleza? O Dodge Charge do Toretto lá. Beleza? E o mod também tá incrível, mano. Esse mod aqui é um dos mods mais perfeitos que eu acho, mano. Quer ver? Entra ali em games, no volante ali e liga ele ali. Totalmente funcional, mano. Se vocês forem ver aqui, mano, a... A correia do motor vai girar. Quer ver, mano? Ó. Olha lá, ó. A correia tá girando, tá ligado? É uma parada fora do normal, ó. Um bagulho muito louco, mano. Máquina Mortífero é sempre, como sempre. Por dentro ele é mais seco, né, mano? Como vocês podem ver aí, ó. Porque é um carro de corrida. Aqui, o que eu não entendo no Dodge Charge é isso. Olha o negócio de... De... De abastecer o carro aqui, ó. Olha como é que é. Olha onde o cano puxa. Perde a metade do porta-mala. Olha isso aí. Não sei porquê, né? Mas esse carro não precisa de porta-mala, né? É. Pra quê que... Um carro potente desse? Vai querer. Você vai querer ter um carro desse pra porta-mala. Mas eu fico pensando na época de 1970. Quem comprava não comprava porque ele era potentezão, tá ligado? Tipo, ele era... Era um carro normal pra eles. Mas fazer o quê, né? Beleza, galera. Beleza. Tamo junto. Vamos agora começar essa corrida louca. Beleza. Ele até empina, mano. Mas eu... Eu empinar aqui vai... Vai fazer, tipo... Como é que eu posso dizer? Vai fazer eu perder velocidade. Beleza? Vamos lá, hein, Games. Toma. Vou jogar a bomba, hein. Vou jogar a bomba, hein. Na hora que estourar, a gente parte na missão, hein. Ó. Vamos lá, hein. Explodiu. E desgramei, desgramei, desgramei. O Fenice saiu na frente bolado, mano. Meu Deus do céu. O que é isso, mano? O que é isso, mano? E olha a velocidade do máquina mortífera aqui, velho. O máquina mortífera chegando a 400km por hora, esse Fenice. Meu Deus do céu, mano. Esse Fenice é o quê da vida? Desgrameira, mano. Que desgrameira é essa, mano? Esse Fenice tá bolado, velho. Bolado, 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 mano. O avião tá chegando de novo. Caiu o avião aí de novo aí, mano. Ixi, deu até uma bugada o avião ali. Deixa eu encostar aqui, mano. Consertei o carro, né. Deixa eu encostar aqui. E a gente vai fazer a volta agora, beleza? Vamos lá. Caraca, mano. O Fenice tá doido, mano. Esse Fenice aí... Vou tacar a bomba de novo aqui. Sapequei, hein. Vamos lá, hein. Explodiu. Ei, desgrama. Olha esse, viu? Esqueci, apertei o freio de mão em vez de apertar o negócio, mano. Quer ver de novo? Não, não. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. O máquina mortífera demora muito porque ele é pesado na hora da saída, mano. Ele é uma desgrama. Eita, bate na turbina, mano. Mano, olha a velocidade do máquina mortífera, mano. É porque não tem pista, galera. Não tem pista, não tem pista. Quer ver? Me presta esse Fenice aí, rapidão, mano. Galera, é o seguinte. Eu tô aqui com o Fenice aqui, mano. Como vocês podem ver. O carro, ele é, tipo... O mod, a Handling que colocaram nesse carro é fora do normal, galera. É fora do normal. Eita, mano. Eita, deu uma travada. Galera, é o seguinte. Deu um corte aqui porque caiu a internet, mas eu tô de volta, beleza? Velho, esse carro aqui, ele é muito bruto. Eu não sabia que ele era tão bruto assim, entendeu? Eu vou, eu vou, eu vou... Eita, caramba. Eu vou, eu vou colocar aqui a velocidade dele, tipo, toda. Vou colocar até o talo. Pra vocês verem aí, mano. Esse carro aqui, a Handling dele tá muito sinistra, velho. Muito sinistra mesmo. Tá correndo muito. Ó. Vou acelerar. Olha o velocímetro ali embaixo. Olha o velocímetro. Não tá dando pra acompanhar, mano. Olha lá, ó. Aí, que doideira. Mano, ele chegou a duzentos e pouco. Eu acho, mano. Eu acho, né? No meu ponto de vista, eu acho, no meu ponto de vista, que ele tem mais saída. Mas, de final, eu acho que o Máquina Mortífera ganha, beleza? Que ele ficou 260 ali, por aí. Me empresta o Máquina Mortífera aí, hein, Games? Que eu vou, que eu vou ver a velocidade final desse daqui agora, mano. Quer ver? Pode colar aí do lado aí. E vamos lá. Vou ver a velocidade final desse aqui, mano. Beleza. Vou cantar pneu aqui, que eu tô sem a bomba, mas eu vou contar até três. Um, dois, três. Ó. Aquele lá, ele tem... Aquele lá, ele sai melhor, mano. Ele sai melhor. Tá acelerando? Tô. Oxi. Foi embora agora. Rapaz, você é muito bugado, né? Porque, ó, olha isso aqui, galera. Trezentos e pouco, trezentos e cinquenta, a Máquina Mortífera pega. Beleza? Bateu duzentos. Acho que tava bugado, então, mano. Acho que tava bugado, então, esse carro aí. Comigo ali, voltando, ele bateu duzentos e... Duzentos e pouco, duzentos e sessenta, entendeu? Foi o máximo que bateu aqui. Aham. Quer ver? É óbvio aí. Vai na frente, vai na frente, que eu vou logo depois. Pode sair? Aham. Pode sair. Ó, tô indo logo depois, galera, ó. A Máquina Mortífera sai cantando pneu de tão rápido, mano. Aquele carro lá, mano, é doido. Ele tinha acabado de pegar... Eita, batindo nada aqui. Batindo invisível. Olha que doideira, olha que doideira. A Máquina Mortífera pega muita velocidade, mano. É por isso que eu achei estranho que, naquela hora, o Máquina Mortífera tava na velocidade final dele. Tava na velocidade final. E ele conseguiu ainda, entendeu? Vamos fazer o seguinte, ô, Ingame. Vamos colocar, tipo, todas as performances aqui. Ou ele já tá com a performance, não sei. Não, tá não. Veículos, é... Deixa eu ver aqui. Modifications. Vou colocar aqui, ó. ADD All Performance Upgrade. Beleza. Até deu uma rebaixada aqui. Vamos lá, hein. Um, dois, três e já. Olha lá, mano. O carro sai voado na frente, mano. Sai voado, mano. Acho que era isso, hein, mano. Acho que tava com performance aquela hora, hein. Será? Acho que é. Mas olha aí, mano. Se tivesse mais pista, mano, o Máquina Mortífera pegava, mano. Nossa senhora. Muito sinistro, velho. É muito sinistro. Pertinho. Quando chega no final aqui, é porque o Máquina Mortífera... Ó como é que ele sai, mano. Ele sai derrapando. Quer ver, ó? Se liga, ó. Ó. Ó, ó, ó. Eu tô acelerando até o talo, mano, ó. E ele continua derrapando. Então, tipo, ele é muito pesado, mano. Muito pesado. Já o Feni, ele... Ele sai bolado mesmo. Sai rapidão, mano. E olha a velocidade dele, mano. Olha isso aí, ó. 370, 380. Dá a enxia pegar 400, mano. O negócio é que não tem mais pista, velho. Eu vou ter que arrumar um mod de alguma pista aí. Pra colocar, entendeu? Pra gente ver a velocidade final real dos carros, entendeu? Tipo, até onde ele não aguenta mais. Até o velocímetro travar ali. Eu vou atrás dessas paradas aí de velocidade... De pista reta. Tipo, muito grande. Pra gente ver se a gente consegue fazer um Top Gear mais da hora, beleza? Galera, é o seguinte, mano. O Feni ganhou de primeira lá. Depois ele perdeu. Porque eu não sei se era bug ou se era a customização dele. Não sei. Mas ele ganhou de novo aqui. Então o Feni foi melhor nesse... Nesse Top Gear aqui. O Feni foi melhor que o Máquina Mortífera. Mas em termos... Você falou que ele bateu quase 400, né? Ele chegou... O Feni chegou no máximo, no máximo, 290. Então, então. É porque, tipo, o Top Gear aqui. Se tivesse pista mesmo, tivesse mais pista, eu acho que o Máquina Mortífera ia ganhar. Beleza? Mas nesse Top Gear, nessa pista aqui, se tivesse valendo alguma coisa, o Máquina Mortífera teria perdido. Beleza? Então deixa o likezão. Compartilha o vídeo aí pros amigos. E é nóis. Tamo junto. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.